Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo desse quadradinho, né? Quadradinho da vovó, que o pessoal fala. Olha só que gracinha. Ele é bem fácil de fazer, eu já trouxe mesmo para os iniciantes aí, né? Para estar fazendo. Ele dá para vocês fazer vários trabalhos com esses quadradinhos. Dá para vocês aumentar e fazer uma almofada. É só vocês aumentar aqui, ó. E aumentando, aumentando, até deixando no tamanho da capa da almofada. Dá para vocês fazer emendando um no outro e fazer coxa de cama. Dá para fazer vários trabalhos com esses quadradinhos, tá? Dá para fazer manta para colocar em sofá. Só ir emendando um no outro. Vai ficar lindo. Ou você fazer ela inteiro também. Só ir aumentando aí, né? As voltas. Dá para fazer uma manta bem linda para colocar no sofá. Dá para fazer várias coisas. Aqui o miolinho, ó. Tá vendo aqui? Esse miolinho aqui. Dá para fazer a base de... Para fazer tapete, tá? É só vocês fazerem essa base aqui, ó. E emendando uma na outra assim. E dá para fazer base para fazer jogos de cozinha, de banheiro, com essa base aqui. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Eu usei essa agulha aqui, a 2.5, tá? 2,5. Porque eu fiz com a linha para amigurumi. Mas se vocês for fazer com a linha barbante, né? Eu tenho que usar uma agulha maior, a 3, a 3,5 até a 4, depende do ponto. E se você quiser fazer também com a linha mais fina, também dá. É só você usar uma agulha com a numeração menor, tá bom? Adequada aí o tipo da sua linha. Então, é isso. Vamos lá para o passo a passo. E antes de ir, eu já convido você, que está chegando aqui pela primeira vez, para estar se inscrevendo aí, ativando o sininho aí embaixo, tá? Para toda vez que eu postar um trabalho novo, você receba as notificações. E para os meus inscritos também, eu já agradeço a todos os meus inscritos. Se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários, tá bom? E quem puder compartilhar, também eu agradeço. Então, é isso. Vamos lá para o passo a passo. Então, para fazer esse quadradinho, né? Ou esse square, eu vou estar usando essa linha aqui, tá? Vocês podem estar usando a linha que você estiver aí. Ou linha fina, ou linha grossa, ou barbante, tá? Essa aqui é a linha de amigurumi. Eu vou estar trazendo essa aqui, é só para... É igual uma amostra para vocês, tá? A gente vai começar primeiro com o anel mágico, ó. Eu sempre ensino esse anel aqui. É só você vir aqui, ó. Segura a ponta da linha aqui. Vem aqui e cruza. Faz um X para cá. Segura aqui com esse dedo, ó. Aí, vem aqui e puxa aqui, ó. E faz um... Um ponto baixo aqui. Aí, solta esse anel e agora a gente vai trabalhar aqui dentro, ó. Vamos subir mais duas correntinhas, ó. Vai lá, pega a linha, puxa aqui dentro da argolinha. Vai lá, pega a linha, puxa dentro da argolinha. Vai ficar assim. Aí, a gente vem aqui e vai fazer um ponto alto. Ponto alto, a gente dá uma laçada aqui. Vem aqui dentro do anel, ó. Tá vendo? O anel ficou aqui, esse círculo aqui. A gente vem aqui dentro, ó. Pega a linha aqui, puxa. Deixa eu ver quem tá focando bem assim. Aí, a gente vai vir aqui, ó. Vai lá pegar a linha novamente, ó. Aqui com a agulha. Puxa aqui dentro das duas argolinhas e fica com duas argolinhas. Pega a linha novamente, puxa dentro dessas duas argolinhas e fica com uma. Dá uma laçada na agulha, vem aqui dentro de novo do anel. Pega aqui, ó, a linha. Vem aqui e fica com três argolinhas na agulha. Vai lá, pega a linha novamente, puxa duas argolinhas e fica com duas. Vou puxar duas e vou ficar com uma. Aí, fiquei com três pontos altos com as correntinhas que a gente fez aqui pra subir. Vou fazer... Vou fazer duas correntinhas aqui, ó. Uma e duas. Vou vir aqui, dá uma laçada aqui e vou voltar aqui dentro do anel novamente. Vou fazer três pontos altos aqui, ó. Fiz duas correntinhas de separação e vou fazer três pontos altos. Um, dois e três. Um, dois e três. Vamos fazer novamente, duas correntinhas. Uma, duas. Vamos voltar aqui dentro novamente do nosso anel e vamos fazer... Deixa eu dar uma aproximada aqui pra ver se melhora esse... Essa iluminação. Eu venho aqui, fiz duas correntinhas e vou fazer três pontos altos novamente, ó. Um, dois e três. Opa, escapou. Vamos fazer três pontos altos aí. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Você dá uma fechadinha, é só pegar aqui, ó, na ponta e puxar essa ponta que fecha o anel, tá? Só que a gente tem que trabalhar junto essas duas linhas aqui juntas, tá? Não pode deixar uma assim, não, senão não dá certo. Tá bom? Então, tem que estar as duas juntas aí. Aí, vamos fazer mais três pontos altos. Três pontos altos. Tá vendo? Aí, gente, eu já tenho quatro bloquinhos de três pontos altos separados de duas correntinhas. Agora, eu vou fazer duas correntinhas aqui, ó. Vou fechar o nosso anel, sigo puxando aqui. Aí, feitas as duas correntinhas aqui, a gente vai contar uma, duas, três. Tá vendo aqui, ó, onde a gente fez pra começar aqui. Na terceira, a gente introduz a agulha, vai lá e pega a linha, puxa aqui e faz um ponto baixíssimo aí. Aí, a gente vai cortar essa linha aqui, arrematar e cortar, que eu vou trocar de cor, tá? Eu cortei aí, aí, antes de cortar aqui, a gente sempre faz um ponto, uma correntinha, tá? Aí, corta a linha. Daí, a gente vem aqui, ó, e vai puxando essa ponta pra cá, pra trás, assim. E puxa ela pra cá, novamente. Vem aqui. Pode deixar ela aqui, que depois, quando a gente for trabalhar aqui, a gente arremata ela junto, tá? Vou pegar outra cor aqui. Aí, peguei essa outra cor, amarelinha. Aí, a gente pode vir num, qualquer cantinho desses, puxa aqui, ó. Enchê-la aqui pra dentro, dá um nozinho. Aqui. Assim, ó. E agora, a gente vem aqui. Faz um ponto baixo aí. Opa, tava pra lá. Cadê a ponte? Faz um ponto baixo aqui. Aí, sobe. Mais duas correntinhas, ó. Aqui. E vem aqui, vamos trabalhar mais dois pontos altos aqui, ó. Assim. Tô tava lá no canto. Aí, fiquei com três pontos altos. Passo duas correntinhas. Volto aqui dentro, ó. E faço mais três pontos altos aqui dentro. Eu fiz os pontos altos aí no comecinho, bem devagar, pra vocês entenderem, ó. Pegou, laçou, fica com três laçadinhas. Vem aqui, tira dois, fica com dois, tira dois, fica com um. Faço uma correntinha, agora a gente vai fazer só uma correntinha aqui, tá? Vem, vamos vir aqui, ó. Dentro desse, desse espacinho. E vamos trabalhar aqui. Três pontos altos. Um, dois, e três. Vamos lá, escapou. Três pontos altos. Aí, vamos fazer aqui no canto, a gente faz duas correntinhas, ó. Tá vendo? No leque aqui, a gente trabalha duas correntinhas, só aqui que é uma de separação. Agora, eu vou vir aqui e vou fazer duas correntinhas. Vou voltar aqui dentro, ó, do mesmo espaço e vou fazer mais três pontos altos, ó. Tô com três argolinhas na agulha, vou pegar a linha, vou puxar e vou ficar com duas. Vou pegar a linha novamente, puxar e ficar com uma. Um, vamos novamente fazer mais dois pontos altos, ó. Ficando assim, ó. Vai ficar assim no canto, ó. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Vai ficar um leque, né? Aí, a gente vem, faz uma correntinha. Aqui, a gente só faz uma, só no leque aqui que a gente faz duas. Vem aqui novamente, dentro desse espaço e vamos fazer três pontos altos. Um. Dois. E três. Duas correntinhas. Volto aqui dentro do mesmo espaço e faço mais três pontos altos. Assim. Faço uma correntinha, vou vir aqui nesse outro canto e vou fazer mais três pontos altos. Três pontos altos. Vou fazer duas correntinhas, vou voltar aqui e vou fazer três pontos altos novamente. Aí, eu fiz os três pontos altos, faço uma correntinha. Venho aqui e faço três pontos, ó. Desculpa. Conto três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Na terceira, eu faço um ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo é só vocês introduzirem a agulha aqui. Na terceira correntinha, pegar a linha lá na agulha e puxar aqui, ó. Dentro dessa argolinha, tá vendo? Esse é o ponto baixíssimo. Aí, a gente faz uma correntinha aqui, puxa aqui e corta. Cortei, ó. É só cortar aquela argolinha aqui, aí você puxa, tá vendo, ó. Aí, vem aqui, puxa, aí já fica firme essa pontinha. É só vocês pegarem ela, igual eu já ensinei aí no começo. Puxa ela aqui, ó. Tá vendo? Introduz a agulha aqui, pega ela e puxa aqui pra trás. Aí, vai escondendo ela, igual os invisalgue aqui, ó. Pega aqui, novamente, ó. Puxa pra cá, pega aqui e puxa pra cá. Aí, fica assim, ó. Tá vendo? Olha só. Já tá pra mim o formato aí de quadrado. Aí, eu vim aqui com essa outra cor. Pego aqui, ó. Puxa aqui, amarro. Eu dou um nozinho assim, ó. Aí, a gente vem aqui. Introduz a agulha aqui e faz uma... Uma correntinha aí. Aí, a gente sobe aqui, duas correntinhas e vamos continuar fazendo, ó. Aí, eu já vou levando essa pontinha aqui junto, ó. Tá vendo? Olha lá. Pra mim, escondendo ela. Aí, eu venho aqui e faço um ponto alto, ó. Novamente, eu entro aqui dentro e faço outro ponto alto. Igual a gente fez aí no começo, tá? Não tem segredo. Faço duas correntinhas aqui no canto. Aí, eu venho aqui, volto aqui dentro e faço mais três pontos altos. Ficando assim, ó. Venho aqui e faço. Venho aqui e faço uma correntinha, ó. Aí, agora aqui, onde a gente fez aquela correntinha... Deixa eu puxar ali. Aquela correntinha aqui, ó. A gente vai trabalhar três pontos altos aqui agora, ó. Vamos fazer três pontos altos aqui. Onde a gente fez essa correntinha na carreira anterior, tá? Ó. Fica assim. Aí, a gente vem e faz mais outra correntinha. Venho aqui dentro, ó. Vem aqui dentro, onde a gente fez as duas correntinhas e faz três pontos altos. Um. Dois. E três. No comecinho, eu fiz bem devagar os pontos altos pra vocês aprenderem, tá? Qualquer coisa, é só voltar o vídeo. Aí, aqui no canto, a gente vai fazer duas correntinhas, ó. Deixa eu fazer novamente. Ela deu meio que uma desfiada aqui. Uma. Duas. Volto aqui dentro. E vou fazer mais três pontos altos. Deixa eu puxar a linha. Volto, faço três pontos altos. Tá vendo? Olha só que bonitinho que vai ficando. Aí, eu venho, faço uma correntinha de separação. Venho aqui, ó. Novamente, onde a gente fez aquela correntinha na carreira anterior, vamos fazer três pontos altos. Com esse quadradinho aqui, dá pra vocês fazer vários trabalhos. Dá pra vocês aumentar ele, o tamanho que vocês quiserem. E dá pra vocês também ir emendando um no outro, pra fazer vários trabalhos, tá? Então, ele é bem útil. Ó, aqui, fiz meus três pontos altos. Vou vir aqui no canto e vou fazer meu leque de três pontos altos separados de duas correntinhas. Eu vou fazer, daí eu volto com vocês, tá? Eu vou repetir aqui, ó, tudo que a gente fez até aqui, pra o vídeo não ficar muito longo e muito repetitivo. Aí, quando chegar aqui, ó, no finalzinho, daí eu volto com vocês. Vou fazer os três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Vou fazer uma correntinha, três pontos altos, igual a gente fez aqui. Aí, faço uma correntinha, repeto o leque. Aí, vem aqui e faz os três... Uma correntinha, os três pontos altos e uma correntinha pra gente terminar aqui, tá? Vou fazer, eu volto com vocês. Enfim, falar pra vocês aqui, ó, se vocês quiserem deixar ele só aqui, esse tamanho aqui, já dá pra vocês fazer o começo de tapete, tá? Faz. Vai fazer uns três, quatro, cinco, depende do tamanho do tapete que vocês querem. Emenda um no outro, que esse aqui já vai ser a base do tapete, tá? Vai emendando um no outro aqui, essa parte aqui já dá pra fazer base para tapete, tá bom? Então, é isso. Aí, fiz aqui, ó, agora a gente faz uma correntinha, vem aqui, conta uma, duas, na terceira aqui, ó, a gente vem, introduz a agulha e faz um ponto baixíssimo. Assim. Faz uma correntinha e arremata. Corta aqui, ó, tá vendo? Cortei, puxa a linha, daí é só arrematar, igual eu ensinei ele, tá? Só vim pra cá, aqui, ó, trazendo ela aqui. Eu vou trazer, vim com outra linha aqui, peraí, outra cor. Amarrei outra cor aí, ó, e a gente vem aqui. Faz uma correntinha aqui, ó. Aí, faço mais duas correntinhas e vamos repetir o leque de três pontos altos separados de duas correntinhas, ó. Faço duas correntinhas e volto aqui. Opa! Volto aqui dentro do mesmo espaço e faço mais três pontos altos. Aqui, ó, eu venho, faço uma correntinha e aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó, onde tem um espaço de uma correntinha, a gente vai fazer três pontos altos. Um. Dois. E três. Deixa eu voltar aqui. Três pontos altos. Tá vendo? Vamos fazer mais uma correntinha, ó, que aqui a gente fez aquela correntinha, vamos fazer três pontos altos aqui também. Uma correntinha de separação, vem aqui, ó, pula esses três pontos altos, vem aqui e vamos fazer três pontos altos. Um. Dois. E três. Opa! Feito os três pontos altos, a gente faz uma correntinha. Volto aqui, ó, dentro do leque aqui, ó, e vamos fazer três pontos altos novamente. Opa! Escapou. Três pontos altos. Faço duas correntinhas, volto aqui e vou fazer três pontos altos. Três pontos altos. Tá. Dois. E três. Assim. Agora, deixa eu mostrar aqui o negócio pra vocês, ó. Tá vendo aqui? Aqui a gente só fez o quadradinho, o começo aqui só de três pontos altos separados de duas correntinhas e três pontos altos. Aqui a gente já veio e fez os leques, ó. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos e uma correntinha. Repetiu o leque, fez uma correntinha, repetiu. Aqui nessa carreira a gente já fez assim, ó. O leque, uma correntinha e três pontos altos. Uma correntinha e o leque. Uma correntinha e três pontos altos. Uma correntinha e o leque. Uma correntinha e três pontos altos. Aí, aqui, ó. A gente vai fazer assim. O leque, uma correntinha, três pontos altos. Uma correntinha e três pontos altos, ó. Aqui a gente teve só um bloquinho de três pontos altos. Aqui a gente já tem dois. Ó, um bloquinho de três pontos altos e os leques. Aqui a gente tem o leque e dois bloquinhos e três pontos altos, tá vendo? Aí, o leque novamente. Novamente. Aí, aqui, a gente vai repetir a mesma coisa, ó. O leque, bloquinho de três pontos altos aqui, uma correntinha e o bloquinho de três pontos altos. Vem, faz uma correntinha e repete o leque. Tá vendo? Vou fazer só mais essa aqui pra gente terminar. Ó, venho aqui, fiz uma correntinha, faço uma correntinha aqui, tinha esquecido. Venho aqui e faço o leque de três pontos altos. Como eu disse, esses quadradinhos dá pra vocês fazer vários trabalhos, tá? Como eu disse, o início dá pra fazer a base de tapetes, dá pra vocês fazer coxas de cama, dá pra fazer almofada com esses quadradinhos, ó. Fiz três pontos altos, uma correntinha e três pontos altos. Dá pra vocês fazerem bem grandão, fazer um tapete de sala só assim, só repetindo isso aqui, tá? Só fazendo aumentos, os aumentos são esses bloquinhos aqui, tá vendo? Aqui tem um, aqui tem dois, aí na próxima vai ter três, na próxima vai ter quatro e assim por diante. Já coloquei a outra cor aqui, ó. Coloquei o azul novamente aqui do começo. Aí a gente vai subir as duas correntinhas, vai voltar aqui e vai fazer o leque, tá? Eu vou fazer o leque aqui e daí eu volto com vocês. Aí feito o leque de três pontos altos, separado de duas correntinhas e três pontos altos, vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui, ó, tá vendo onde a gente fez uma correntinha e vou fazer três pontos altos. Ó, deixa eu tirar essa ponta aqui que vai atrapalhar, depois eu arremato. Aí eu venho aqui e faço três pontos altos. Igual a gente fez nas carreiras aí, nas anteriores, nas carreiras anteriores. Aí, fiz os três pontos altos, faço uma correntinha, volto aqui no espaço e faço mais três pontos altos e assim a gente vai repetir toda a carreira, tá? Ó, três pontos altos. Aqui embaixo a gente só fez dois bloquinhos, aqui a gente já vai estar fazendo três, ó. Três pontos altos, uma correntinha de separação. Então, venho aqui onde a gente fez a correntinha e vamos fazer três pontos altos. Vou soltar a linha aqui. Venho, faço três pontos altos, olha. Então, assim, ó, vai sendo os aumentos, tá? Onde a gente faz as correntinhas, a gente, na próxima carreira, a gente faz os altos, olha só. Tá vendo? Nessa carreira aqui, debaixo, a gente fez dois bloquinhos. Aqui, ó, a gente fez um, tá vendo? O leque, um bloquinho e outro leque. O leque, dois bloquinhos e outro leque. Aqui, um leque, três bloquinhos e aí a gente vai repetir o leque. E aqui a gente vai repetir novamente, tá? Os três bloquinhos aqui e o leque. Aí ficou assim, pessoal, olha só que gracinha. Vou colocar aqui, olha só. Que gracinha que ficou. Dá pra vocês fazer vários trabalhos aí, tá? Usando esse quadradinho, esse square, né? Dá pra fazer vários trabalhos, como eu já disse. Coxa, capa de almofada, é só vocês irem aumentando aqui, tá? Até ficar o tamanho, assim, da capa de almofada. Vai trabalhando aí, tá? E coxa de cama, dá pra vocês irem emendando os quadradinhos. Pode fazer menor ou maior os quadrados, tá? Pode fazer até aqui, até aqui, ó. E dá pra vocês fazer vários trabalhos, como eu já disse, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem aí seu joinhinho, seu like. Se você não é inscrito, eu convido você a estar se inscrevendo, ativando o sininho. Pra toda vez que eu postar um trabalho novo, vocês recebam as notificações, tá bom? Já agradeço aí pelos meus novos inscritos. E pelos que os inscritos já, que eu já tenho, né? Beijão pra todos, tá? Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e tchau. E até o próximo vídeo.